No vídeo de hoje a gente vai jogar terra, água e ar Não faço a mínima ideia do que é isso, pode pedir pra mim falar Então explica o vídeo Deixa eu fazer isso também Eu também quero fazer Explica o vídeo Gente, o vídeo é o seguinte Uma pessoa vai ficar na água, que é na piscina Outra pessoa vai ficar no ar, que é no telhado E outra pessoa vai ficar na terra, que é literalmente na terra Eu vou ficar de fora fazendo as palavras Ah, é você que é a produção? Tá bom, você acha que vai sair da competição, né? Você é ar Eu, azul, então vou ficar na água Você é água Eu ganho tudo E você tá verde Você é terra É verdade, gostei Mas é só meu Por que eu fiquei pior? Porque o problema é seu Então sem mais delongas, vamos começar isso logo Ai, 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 filha com minha porra O que você tá fazendo, Léo? Eu tenho que aprender a voar Léo, Léo, Léo Você vai ficar lá no telhado, você não precisa voar, não, amigo Ah, não precisa ficar no ar Não, não, pode É, não, não, pode Pode Você pode Obrigado Quer ver algum ar? Vai, Linho, vai Vai, vai Ai Nossa Strike Vamos lá, gente Eu vou levar cada um pro seu elemento Vem, vambora, vamos Desce a escadinha, vai Pode descer na escadinha Pode, pera, pera Isso aqui é Aí Mano Nossa, incrível Nossa, incrível O vídeo vai ser sensacional Agora sim, vamos lá, gente Parabéns, Léo Rei Rei Um rei O que foi, Emily? Olha aqui o meu joelho, como tá vermelho Isso aí é surrado, que você não tomou banho Na verdade, isso aí é problema seu Gente, sabia que eu sei dar um mortal? Sério? Sério? Dá lá Muito legal, gente Gente, a gente gostou muito do mortal do Léozinho Gente, vamos lá E agora eu vou começar o meu, já que eu sou água, né Tem um barquinho aqui Você tá ligado que ele vai tentar jogar água na gente, né Ele é água Eu sou a terra E o Léo é Opa, não, não vale isso aí, não Se é água, tem que entrar na água Você tá no plástico, Robson Como assim? Não, não Já quero desistir Vamos pro seu agora, Emily, Vick Vem cá, vai cá, Emily, Vick Vem cá O único lugar Não, aí é grama Vem cá O único lugar que tem terra é nesse quentinho aqui, ó Ah, não, melhor Aqui tem mais, ó Ai, que lindo que tem bosta O problema é seu Vai ficar aqui Pronto, agora você tá na terra Parabéns Agora chegou a sua vez, né Minha vez? É Agora no ar Você congela no tempo aí Vai, vai, vai Agora sim, gente O Léozinho tá pronto Vamos lá, gente Tô levando o Léozinho pro lugar dele Vai, Léozinho, sobe Ok, né Vamos lá, gente Já tô aqui em cima, Léozinho Agora você vai ficar nessa laje aqui, ó Sem proteção nenhuma Ai, vai cair aqui Vai cair Ah, tem uma pedra Não, não vai cair não Tem uma pedra aqui É porque aqui tem bastante vento, gente Então, tipo assim Você vai ficar no ar, entendeu? Entendi Então, bora Mas você Então, Léozinho Boa sorte pro seu desafio, tá bom? Você vai ter que ficar aí No sol, escaldante, etc Já tem vento aqui Então tá de boa É, imagino mesmo Vamos ver daqui uma hora Gente, já deixei o Léozinho ali Ele vai cumprir o desafio dele Agora a gente vai começar a fazer todas as trapaças Pra fazer o pessoal desistir Então vamos começar essa bagaça E aí, Emily Vick? Como é que você tá? Mano, sabe o que eu fiz? Eu deixei o Léozinho Eu deixei o Léozinho lá em cima E botei E dei uma outra câmera pra ele Porque eu não ia precisar ficar Subindo, descendo, subindo, descendo E o que você tem a ver com isso? Não sei Só tô te contando mesmo Porque o problema é Ah não, o problema é meu Então vamos lá, gente Eu vou começar pela Emily Vick Depois eu vou pro Robson Depois O Léozinho não vou, né? Porque o Léozinho é só deixar o sol queimar ele lá Vamos lá, gente A primeira coisa que eu vou fazer Vai ser abrir essa camangueira aqui Pra liberar água aqui Porque agora Eu vou lá fazer barro na Emily Não Oi, Emily Vick Não, não vai fazer isso Eu lavei meu cabelo quarta-feira E quem disse que eu vou molhar seu cabelo? O que você vai molhar, então? Ah não, que nojo, voz Vai ficar tudo bem Vamos fazer barro na Emily Vick? Olha como é que tá ficando a perna ali Nossa, gente Não, não, não Você não vai fazer isso? Que nojo É pra respingar em você o barro aí Tá gostando? Não, não, não Então, gente A Emily Vick aqui Já tá apagando o primeiro dela Vou deixar assim Acumular um pouquinho de barro Que aí o barro vai chegando Pétindo as pernas ali Vai ficar bem grudento Vai ficar uma delícia Agora eu vou dar um jatinho assim Que é pra voar bastante barro nela Bom, gente Já fiz a da Emily Vick Agora vamos pra primeira do Robson Ah, o que a Emily Vick vai querer meter o louco agora, hein? Eu sou uma minhoca aqui, ó Ai, meu Deus Que delícia Gente, eu fiz a primeira trilagem com a Emily Vick E agora chegou a vez de fazer a primeira trilagem com o Robson, né, Robson? Tá, sim Oi, Robson, tá bem? Gente, tá de boa aqui, tá suave? É? Tá quentinha a água? É, tô com frio, mas tá de boa Ah, você tá com frio? Sim Interessante Gente, pensando em como eu ia eliminar o Robson nessa partida Eu lembrei do outro vídeo que a gente fez que ele foi eliminado por causa do gelo Eu botei gelo na piscininha dele E ele acabou saindo porque ele odeia, odeia, odeia a água gelada Então, vamos voltar com o pesadelo dele Vamos lá, gente Vamos pegar aqui o gelinho do Robson Ô, Robson! Olha o que eu trouxe pra você Não, não, não Seu maior pesadelo Não, não, não Seu maior pesadelo Você tá pronto? Você tem muito frio de água? Fih, ó, por que você tem frio? Imagina se você se calou É sério, velho, é sério Deixa eu quebrar o gelo? Então é isso, né, Robson? Mano, você vai terminar Vamos lá, mano Eu vou saber ser meu pior inimigo agora Desculpa Seu pior inimigo? Não, 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 por favor Chega, chega, chega Só esse gelo? Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho, só assim, ó Aí, ó Ah, faltou esse aqui, peraí Não faz isso não Já tô sentindo gelar, já tô sentindo gelar Tá sentindo gelar? Não, ó, ó, ó Meu canal, meu canal, meu canal Então é isso, gente A água do Robson vai gelando ali Vamos ver se ele vai aguentar E agora vambora, gente Porque, né O Robson tá preparando Eu vou encaixar esse gelo Vou jogar na sua cara Vamos lá, gente O desafio acabou de começar aqui E eu, velho, tô de boaça Tranquilaço Olha isso, ó Tô com as pernas esticadas aqui Olha a vista que eu tô tendo aqui O sol tá ali bonitinho Então, mano, tá tranquilo Tá suave, tipo Eu tenho certeza que eu vou ganhar esse desafio E vivo ainda Bom, gente Agora chegou a segunda prenda da Emily Vick E eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um susto nela Porque ela tem medo de inseto, etc Então eu vou pegar uma caixinha Eu vou pedir que tem uma aranha dentro Vou pular E vou entregar um presente pra ela Vou falar Emily, esse aqui é um presente Pra você continuar na partida Quando ela abrir Tem uma aranha dentro Eu vou ver o susto que ela vai dar E vai sair correndo Obviamente Eu tenho certeza que ela vai sair correndo Gente, eu sou o melhor trolando Aqui, gente Peguei um salgadinho Vou pôr a aranha aqui dentro Vou chegar lá e falar Emily, toma aqui, ó É pra você continuar na partida Aí quando ela abrir Bão, aranha Susto nela Então, gente Já abri o pacote aqui Agora eu vou buscar a aranha Vamos pôr aqui dentro E vamos ver a reação da Emily Vick Aqui, gente Essa aranha aqui que eu vou pular dentro Ela vai ter um susto gigantesco Ué Olha o robo do celular, gente Ué, Emily O que foi? Com frio A formiga te pegou Tá com frio A formiga te pegou aí? Não Bom, sua sorte hoje, então Porque eu vou te dar um mantimento O que que é isso? Salgadinho Pra você ficar bem Pra você continuar na partida Não quero Tem certeza? Sim Você nunca ia ser bonzinho Para Eu tô sendo É a primeira vez Eu tô fazendo meio mal aqui Eu tô querendo te ajudar Olha isso daqui Olha isso daqui Nossa, você tá suja nenhuma, hein Não, é porque os bichos estão me picando Bom, Emily Vick Eu tô te dando a última oportunidade Aqui tem um salgadinho É a chance de você comer alguma coisa Pra você não desistir da partida Tem certeza que você vai continuar negando? Mas por que você tá me ajudando? É porque todo mundo vai ter uma ajuda Ai, tá sabendo Tá junto? Tá, mãe O que 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 é? É de bacon Eu não como carne Ué, mas não tem carne de verdade É só sabor Eu não como sabor Você tem? Bora, minha filha Come logo, vai Maranha, maranha Maranha, ele corre Maranha, ele come Maranha, meu Deus do céu Maranha, meu Deus do céu Pega aí, velho É pra você comer a aranha Vai, come aí Ah, não, 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 não Maranha A baranha bateu na minha bunda Não pode fazer Por que não? Mas o pai, você não sabe brincar Tá nas regras? Olá Sua mãe não vai conseguir interferir em nada aqui Eu que sou o dono do jogo Conseguimos eliminar a primeira pessoa, gente Emile Vick tá fora da partida Ela saiu da terra Então ela tá desclassificada Agora a gente precisa ir atrás daquele mocinho ali, ó Você tá lascado, Robson? Robson, o Emile Vick já saiu Então agora faltam só dois participantes Você e o Leozinho Agora você tem chance de ganhar, hein Já ganhei, então, porque o Leozinho Tô do besta, né Você acha que você vai ganhar? Com certeza, gente Eu sou o vencedor desse vídeo Nada vai me tirar daqui Vamos ver, então Gente, já se passaram algumas horas aqui Tudo bem que eu tenho paisagem Tudo bem que eu tô tranquilo Mas esse sol, velho Ô, sol, por favor Se esconde aí, velho Eu tô morrendo É, gente A gente vai ter que sobreviver com sol assim mesmo Antes de eu fazer o meu plano, gente Eu vou comer um bolinho aqui, né Porque, tipo assim Eu não tô participando da competição Então eu posso comer o que eu quiser E eles que se laçam sozinhos lá Então vamos comer Ó, que delícia Ô, Robson Olha aqui, ó Ó Não Gente, já que a Emile Vick saiu Eu vou fazer o seguinte Eu vou levar um pedaço de bolo Que eu fiz vontade pro Robson Agora ele ficou com muita vontade de comer o bolo Só que eu vou pôr laxante nesse bolo aqui E aí ele vai se lascar Porque ele vai ter que ir no banheiro Que vai sair da piscina Pra ter que ir no banheiro Porque não vai fazer na piscina, obviamente Tá fazendo muito calor Eu tô ficando sem oxigênio Não, oxigênio não, né Eu tô no ar Eu tô ficando com sede Gente, guardei o pacotinho do laxante ali Já botei aqui no meio do bolo Vamos lá entregar pra ele agora E ver o que ele vai comer Ó, tá vendo esse pózinho branco aqui, ó É o laxante Vamos ver se ele vai gostar Emily Eu fiz vontade Esse não é o desafio O desafio é quem ficar mais tempo no seu elemento Você faz coisas na sua cabeça Isso não tava no roteiro Não conversa comigo Você não quer nem escutar o que eu vou fazer com o Robson? Ok Vamos lá, gente Hora de dar o bolo pro Robson E ver a relação dele Quando ele perceber que tem laxante daqui a um tempo Robson Gente, olha a minha arte Eu resolvi ser gente boa com você Lindo Eu só menti um pouco Robson, eu resolvi ser gente boa contigo Sabe o bolinho que você ficou com vontade? Eu vou te dar Milagre-se Só cuidado pro os cachorros não pegar aí Milagre-se, você é um bom É porque eu sou legal com você Eu tô até com medo Não, não precisa ficar com medo não Gente, agora o Robson tá comendo aqui Ele achou delicioso o bolo, né Robson? E agora A gente vai lá pra dentro Já que ele me deu uma vantagem pra ele Vamos trollar o Leozinho Vamos subir o lanceão pra trollar o Leozinho E deixar o Robson aqui Viu, Robson? Não tem jeito de subir em paz Agora sim, gente É só eu comer o meu bolinho em paz Agora que eu já dei o bolo pra ele E esperar ele ficar com vontade no banheiro Ai, ai, Robson Não aguardo Gente, tá vendo que ele fica aqui? Eu não Eu vou ter que ir bem aqui Oi Fica louco O que você fez com ele? Que ódio Nossa, você é muito mal, Robson Eu sei O que foi, Robson? Ai, meu Deus Eu me passando muito mal, velho O que foi? É sério Para a parte de gravar É sério Eu tô passando muito mal Por que você tá passando mal? Mano, tô com muita vontade no banheiro É sério? Número 1 ou número 2? Ah, não Número 1 você fez na piscina já O que é número 1 mesmo? É, xixi Ah, tá Eu tô querendo banheiro, velho Minha barriga tá até doendo É sério De verdade Uai Deve ter sido alguma coisa Que você comeu Pode, você pode Você vai fazer o meu bolo Vou bater na chate, Robson Boa sorte Pra você aguentar Não, não Não faz isso Ó, se sair da piscina Você perde Você vai fazer na piscina? Vai ficar feio pra você Vai ficar feio pra você Se você fizer na piscina Se você fizer na piscina Você vai ficar feio Vai ficar feio Você vai fazer na piscina Vixe, então se eu fosse Você sai correndo na piscina agora Robson Tem banheiro lá, Robson Vai pro banheiro, vai Robson É, Emily Você não sabe quem tá aqui nesse banheiro Eu sei Ó como aquela piscina tá vazia Você viu? Odeio vocês Odeio vocês Tá tudo bem aí, Robson? Óbvio que não, né? Só a cabecinha E o cheiro? Eu já acabei pro mês inteiro Que cheiro é esse, velho? Nossa, Robson Você tá podre, mano Não Que isso, velho? Que nojo Que fedor Robson desclassificado, gente Agora já saiu o Emily Já saiu o Robson Acabou o desafio Peraí E o Leozinho ainda, gente Peraí, gente Eu esqueci do Leozinho Vamos ver como é que o Leozinho tá Gente, eu lembrei que o Leozinho Ficou lá em cima sozinho E eu não fiz nenhuma trollagem com ele Porque, tipo assim Eu tava achando que o sol Ia queimar a cabeça dele Mas Eu não fiz nenhuma trollagem A porta tá aberta Se a porta tá aberta Significa que os cachorros fugiram Então O Leozinho deve ter visto isso acontecer Leozinho, tá bem? Leozinho Leozinho, você tá Leozinho Leozinho, acorda, Leozinho Gente, eu preciso fazer Eu preciso fazer alguma coisa Peraí, deixa eu jogar um pouco de água Na cara dele Deixa eu molhar a mão aqui, gente Assim, eu vou levar água pra ele Vou levar água, vou levar água Aqui Leozinho Leozinho Acorda Você tá bem? Aham Você tá bem? Lógico que não O que foi que aconteceu? Você sumiu, cadê os seis? Mano, não acredito nisso, velho Você passou mal Gente, o Leozinho passou mal Mas peraí, Leozinho Você ainda tá aqui Tô Então você venceu Sério? Sim Merda E aí, mano Você tá feliz que você ganhou? Peraí, eu vou ficar pra cá Fica pra cá Oi? Qual o prêmio? Era... A gente falou prêmio? Gente, olha isso aqui Vê se pode Ele desmaiou Ele desmaiou Eu sei Olha só isso Você venceu Ele venceu? Sim, ele desmaiou lá em cima Ele desmaiou Eu cheguei lá em cima E ele tava lá desmaiado Mas ele tava no lugar dele Então ele venceu Por que você não continua Não desmaiado? Eu quero o Pix Pix? A gente tinha falado Que tinha algum prêmio Nesse jogo? Sim E ele comprar o iPhone 15 Pra todo mundo Se ele ganhar Ah, quem ganha Comprar o iPhone 15 Pra todo mundo? Leozinho, você vai ter que comprar O iPhone 15 Pra todo mundo Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não sei como meu namorado ganhou Enfim Eu acho que eu ganhei Gente O que é isso? Eu vou fazer um vídeo Lá no meu canal Passando 24 anos No telhado Então Peraí, mano Você tá desmaiado Você continua fazendo marketing E aí, o que a gente faz assim, menino? Se você gosta de mim Envie meu canal Pra todos os seus amigos Se você não gosta de mim Envie pra seus piores inimigos Agora eu vou sumir Ela não presta nem pra sumir, velho Estranha